Fala aí galera, beleza? Mr. Alucinari, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série de Far Cry. E hoje eu vou tentar passar com essa mocinha aqui, já que ela é toda apressada, como vocês podem ver naquele vídeo que eu postei, do vídeo bônus, que é essa fase que não é muito fácil, principalmente se ela dirigir o jipe. Se ela dirigir o jipe, eu estou lascado. Bora lá, vamos arranjar as treta aqui. Deixa eu carregar minha sniper. E eu já sei que a gente vai no silêncio aqui, mas ela vai acabar ferrando com tudo, como sempre. Queria agradecer a todos aí que estão participando ativamente do canal e pedir desculpa pela demora do post do vídeo. Então eu queria dizer que dessa vez eu vou... Esse vídeo pode ser que fique mais longo, tá galera? Então puxa a cadeira, fica bem consuportável. Eu pego um lanche e aproveito, porque eu acabei de deitar um cara na bala e ninguém me viu. Eu agora vou matar aquele cara da... Guarita lá. Na boa. Sem fazer barulho, você fica aí. Não se mexe, deixa comigo que eu estou... Eu estou tendo... Visão do que eu estou fazendo. Você, por favor, não se meta. Ó. Aí já começou, mas é uma desgraça mesmo. Olha, vontade de dar um tiro na cabeça. Ela já está atirando em alguém, ó. E a arma dela nem alcança tanto assim, ó. Pronto. Não se meta, por favor. Vamos lá. Então galera, meu muito obrigado mesmo de coração. E... Me desculpem mesmo, realmente. Eu tenho... O meu tempo está meio corrido agora com esse negócio de final de ano, virada de ano, em férias e tudo mais. Eu não tenho só esse canal aqui, como muitos devem saber, eu tenho um canal de vlog, onde eu tenho que fazer vídeo para lá também. É um canal novo, né. Se você quiser dar uma olhada, está aí no banner do meu canal, ali o vlog. Clica ali, você vai ser direcionado direto para lá. Eu trato lá de assuntos polêmicos, coisas engraçadas e variedade de coisas. Ultimamente, só polêmica, né. Mas tudo bem. Ah, quem... Ah, tá. Agora... Ah, matou o cara. Ainda bem que você fez alguma coisa. Cadê o cara? Agora te dano, né, Val? Agora tocou o alarme, agora você botou na... Olha lá. Um já foi. Bota a cara aí. Os caras são medrosos, velho. Mata os caras aí, Val. Bom, pronto. É muito ruim, Val. Tá louco. Vai lá matar os caras agora. Errei, cara. Vocês são loucos. Vamos lá, Val. Vamos avançar. Esse aqui eu vou ter que dar o jeito nele. Deixa que ele vem. Cadê? Não posso deixar eles matarem ela. Toma na cara. Cadê ela? Sai daí, sua trouxa. Tá levando tiro à toa. Bora, 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 Val. Vem, vem, vem. Vamos fazer uma limpeza aqui nesse troço. Já tocou o alarme lá, ó. Os caras... Alguém atirando daqui, velho. Cadê? Mete balando os caras aí, mano. Vai lá, Val. Mata os caras, velho. Ah, tá ali o cara, meu. Aqui, ó. Tu não era o cara, Val. Agora, dá conta dos caras aí, meu. Cuidado, Jack. É, careful. Cuidado você, sua trouxa. Aqui, ó. Peguei. Você é o bicho é o mesmo, hein, doido. Olha aí. Vamos desligar essa porra, esse alarme. Lembra que não tem ninguém aqui. Olha o salame. Quem quer salame? Opa. Isso aqui muito me interessa. Colete. Temos aqui. O que mais? O Sniper nova? Ou é igual a minha? Deixa eu ver. Deixa que toca essa porra. Vou jogar a minha aqui. É igual. Igualzinho a minha. É bom que a gente pegou... Não, é diferente. Não, é igual. Eu acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Bora. Vamos desligar esse troço aqui. Troço chato, meu. Se eu não me engano, teve uma vez que eu atirei nesse troço e ele parava de fazer esse barulho. Vamos dar uma olhada aqui. Pô, essa vez foi mais fácil eliminar o pessoal, porque de tanto eu apanhar por causa dela, de tanto eu me ferrar. Olha, tinha esse negócio aqui que a gente podia ter explodido. Eu vou subir ali porque eu quero as balas da Sniper do cara. Então, de tanto você levar na cara, você acaba aprendendo, né, galera? Mas eu acho que a sensibilidade... Aqui, a Sniper aqui. Vamos ver se eu consigo pegar a munição. Vou dar uma olhada aqui de cima. Agora o pior está por vir. Vamos lá. Isso. Muita paciência nessa hora. E vamos lá. Olha o sapatinho dela. Vamos lá. Vamos lá. Só que dessa vez, eu dirijo, Val. Não tem essa, mano. Tu é muito barbeira. Aqui está mostrando que tem alguma coisa já lá na frente. Tem que dar um jeito de eliminar. Já é aqui, ó. Por aqui. É, é o jipe que eu tenho que pegar, mas eu dirijo. Você está fora dessa. Você vai atirar nos caras. Vamos lá. Não, meu. É eu que... Ai, caramba. Lá vamos nós. Nós temos companhia. Já deuzinho. E aí, pela merda. Onde é que troca a arma? Isso aqui. Oh, estou apertando o botão errado. Olha o jeito que a mulher dirige, caramba. O bagulho chega a ficar zoado. Bora, bora, Val. Acelera essa porra. Vamos embora. Não vou matar ninguém. Eu queria mudar de arma aqui. Para... Acho que é Z. C. F. Vai, dirige. Estamos vendo que você está dirigindo e descendo. Vai, 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 sua louca. Acelera essa porra. Cadê? Nossa, mas dirige que é uma beleza essa mulher. Olha os caras aqui, mano. Balançando desse jeito o cara consegue ter uma mira que eu vou te falar. Eu queria pegar o lança-míssel aqui, mas eu não sei como é que muda agora. Não me lembro. Se eu conseguir matar o motorista, já é uma boa. Nossa, bateu na parede. Olha que retardada, meu. E ela disse, eu dirijo. Tu é uma ridícula mesmo, hein, Val. Olha isso aqui, ó. Não sou eu. É ela que está dirigindo, galera. Não me culpa aí, tá? Parece que fica travando o jogo. E tão ruim que ela é. Olha só. Olha que merda. Ela explodiu, né? Eu nunca sabia que ia dar nisso. É, let's go again. Você dirige que é uma belezinha. Eu descobri a tecla. É o X que troca de arma. E aqui eu já vou... Já vou... Agora sim, velho. Agora é nóis na fita, mano. Cadê? Cadê? Já morriu um lá. Aqui já tem outro. Para, Val. Para, desgraça. Puta lá, merda. Mais um. Agora vem o helicóptero. Errei. Errei. Pegou. Beleza. Então tem que trocar de arma. Behind you. Deixa comigo, Val. Deixa que aqui é... É eu agora na parada. Deixa os caras aparecer aqui. Que eu vou meter bala. Dirige aí e faz tua parte. E por sinal, se faz muito mal. Eu não estou vendo onde é que está a porra do... O jeep ficou... Esfistamos... Ah, não. Eles estão ali, cara. Agora eu vou ter que pegar a metranca mesmo. Já acabaram as... É... Oh, atropelou o cara, Val. Isso é foda, velho. Passamos na... Oh, atropelando os caras, meu. O que é isso? Pulou o muro, velho. Essa mulher é foda. Eu queria ter visto em terceira pessoa isso. Ah, agora que eu lembrei de pôr em terceira pessoa, cara. Puta, que sacanagem, velho. Vamos explodir esse tanque. Ah, não deu. E vamos embora. Ah, é. Acelera essa bagaça aí. Olha, passa por dentro de rio. Uma mulher foda, velho. Estamos aqui. Você pode nos proporcionar com a localização do terminal de segurança? Caraca, velho. Que é aquilo, velho? Surprise, motherfuckers. Não por nada, galera. Mas eu acabei de duvidar da feminilidade dessa mulher. Porque eu vou voltar a cena aí e vocês vão ver. Caraca, velho. Caraca, velho. É bicha. É bicha. Bom, chega de zoeira e vamos continuar o game. Vamos ver o que diz aqui. Bom, a gente já fez essas duas. Vamos pegar... E vamos acessar um terminal de computador, né? Procurar dentro da base um terminal de computador. É o que diz ali, né? Get into the base. E pelo que o radar está indicando, é pra lá que a gente tem que ir. Você foi boa motorista dessa vez. Embora eu discorde que você chegou a voar por cima do muro, eu não sei como. Então, bora lá. Tomara que não tenha jacarém aqui e piranha nesse rio. Se não, nós estamos no bico. Não faz barulho, por favor. Você merecia uma arminha melhor. Que essa tua MP5 aí com silencioso. Ó o pezinho de maconha aqui, ó. O jogo é fogo, né, cara? Dá uma olhada aqui de longe. Vamos ver como é que está aqui. Ah lá, lá, lá. Temos um carinha. E deixa comigo, Val. Você não se meta. Deixa que eu vou dar bem na pinha dele. Pra ele menos esperar. Ele tem dois, cara. Ele não é um só. Ainda bem que eu não atirei. Não. Vou esperar eles ficarem juntos. Esse é o primeiro. E esse é o segundo. Ele tem um terceiro escondido. Pronto. Mas tem mais. Vamos na boa, Val. Vamos agachado. Aqui, pra trás da pedra. Ah, era o cara da metralhadora. Bora. Vambora. De leve. Vai ter mais gente aqui que eu tô ligado. Tá, sabia. Você já começou a atirar nos caras, né, sua? Agora mata o cara. Puta lá, merda. É sempre eu que tenho que dar conta do negócio agora. Corre agora, seus cuzão. Vai, tira nos caras, meu. Eu já sei o que que eu vou fazer. Vou pegar essa arma aqui. Ah, tá. Bom, bora lá, né, dona Val. Já que deu zica, os jip estão ali na água. A gente podia usar esses jip, né, meu pai? Invadir esse troço. Mas tem que chegar de quieto. Então deixa o jip aí. Bora. Olha o sol. O pôr do sol, coisa linda. Deixa eu ver se você faz um monte de barulho, tá, Val? E já chega lá e já chega atirando nos caras pra dar um maior fervo e tocar alarme e tudo mais. É de quietinho, sua anta. Vamos aí, ó. Aqui, ó. Aqui eu já tô vendo que tem torre com vigias. Olha lá, o cara amarrando sapato, na boa. Não vou cometer o mesmo erro que eu cometi naquela hora. Ah, atenção. Foi. Olha só. Toma. Vou esperar o outro aparecer aqui. Não vai lá, Val. Não vai. Fica aqui. Fica aqui. Já tá atirando a maldita. Eu também te vi. Eu também te vi, seu palhação. Olha o cara lá. Na cara. De boa. Cadê você? Em quem você tava atirando, Val? Vem, vem. Agora vamos de leve. Olha lá. Tem mais um retardado lá. Toma. Qual é o próximo? Vem. Tudo. Eu quero comer tudo na sniper. Eu quero comer tudo na sniper. Velho, você vai se arrepender. Vem. Vem cá. Na cara. Troxão. Vou recarrega a minha 12 aqui. Vem pra cá, ó. Não vai lá. Não bota a cara lá, meu. Vamos examinar a área primeiro. Não tô com o alarme, tá bom? Deixa eu carregar a sniper aqui. E vamos de leve. Vamos de leve. Porque esses caras... Já deu, né? Pode ser que tenha gente. Vem, vem, vem. Vem de leve. Tá muito quieto, pro meu gosto. Olha só o tanto de cadáver aqui, velho. Deixa eu pegar uma arma aqui mais efetiva. Que se aparecer alguém de surpresa, eu... Aí, ó. Ficou sem as pernas, coitadinho. Ah, essa eu quero. Eu vou jogar fora essa... Essa tranqueira aqui. E vou pegar essa aqui. Porque essa eu quero. Olha a granada aqui, ó. O cara deixou granada. Olha o alarme ali que os caras não tocaram. Aqui, tudo morto. Beleza. Não preciso pegar munição. Vem, vem, vem. Eu quero subir e pegar a munição do sniper ali. Você faz a guarda e eu subo ali, meu. Já dou uma olhada aqui de cima pra ver como é que tá a coisa. Minha vida tá no... No caroço. Cadê os caras, velho? Olha lá, ó. Olha lá. Falei, não falei? Vou atacar aí, mano. Vem. Vai aí, Val. Atira nesse babaca aí. Olha lá. Cadê? Tá atrás da árvore. Vai, mata ele. Ah, tem um babaca lá, ó. Ah! Beleza. Bom, galera. Depois de tentativas sem sucesso de invadir pela entrada principal, eu observei... O que é isso, mano? Um sapo, velho. Tem sapo aqui no banhado. Eu quase dei um tiro nele, mas não. Deixa o bichinho, né? Eu descobri que... Tem um... Um outro lugar aqui que dá pra gente entrar de boa. Entendeu? Sem alarmar muito. Aqui, ó. Pela lateral aqui, ó. Tem um caminho que leva numa porta. E essa porta provavelmente vai dar lá dentro. Então, vamos tentar invadir por aqui. Que do outro jeito tá dando trabalho. Só tem que ir com muito cuidado. Como sempre, né? Porque aqui provavelmente vai ter gente. Vamos ver. Olha ali a porta, ó. Tá vendo? Puta, mas já tá matando o cara. O cara correu, velho. Matei na corrida o cara, velho. Agora vai dar treta esse aqui. Quer ver só? Fica quieta, Val. Vem. Ih, já tem gente aqui, ó. Se esconde, se esconde. Ah, velho. Granada em vocês. Ah, eu joguei granada em mim mesmo, porra. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Fica quieta, valeơ. Fica quieta. Fica quieta. Fica quieta. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti